Fala galera, como é que vai? Tudo bem? Mostrando um pouquinho do lado da América Todo mundo entra aqui nesse país Mostra só o lado bom Você ganha dinheiro, você compra carro Come bem, vive bem Mas ninguém mostra a realidade Né? Obra, construção, limpeza House clean, limpando a casa das pessoas É... Isso aqui é a pura realidade Né? Uma pessoa, beleza, pode vencer Pode vencer aqui na América Mas ela tem que ter força de vontade Se não, tem que ver nada fácil